Aí, ela falou assim mesmo, vai ligar no 4, né? Eu falei, não, eu vou ligar no 2, no lançamento do livro. Aí ela falou assim, que livro, rapaz? Aí eu falei, do livro, manhinha. Aí ela falou assim, eu duvido, que livro. Na hora que ela falou isso, o Valdeque apareceu e falou do livro. Aí ele falou um negócio lá, eu falei, olha, é 30 reais, mas pra senhora eu vou cobrar 50. E o primeiro livro que vai cobrar é a senhora. Ei, ei, sou mais um soldado vivo, morto? Morto já descansado. E eu, eu estou na trilha. Eu lembro, era quinta-feira. Como dizia minha mãe, filho, filho, a vida é difícil. E eu, eu sou mais difícil ainda. Eu fui pra cima, eu pedalei, meti as rima. E na volta pra casa, não tinha nada. No bolso, um pacote de trevo, uma seda e um isqueiro. Que apenas eu levava, apenas eu e mais nada. No outro bolso, eram 100 reais. E na mão, a minha CDJ. É, essa, essa é mais uma história. Mas que não fique pra memória, porque eu, eu estou vivo, estou bem. Eu sei o que é ir além. Eu sei o que é ser assaltado e também sei o que é ser refém. Pessoal, se vocês acham que ficar quatro horas trancado de cueca, sendo chicoteado, é brincadeira? Ontem eu falei pra minha mãe que se Deus existisse mesmo, não existiria guerra. Guerra? Aí vocês me perguntam por que existe guerra. Gente, gente, hoje em dia existe uma coisa chamada guerra de religião. Eu te aceito se você for cristão. Mas respeite a minha mãe Lemanjá, que naquela noite me deu salvação. Salvação. Era só mais um. Na madruga, era eu e mais nada. E no meu rosto, o sangue descia. Em casa, todo mundo comemorava. Mas não comemoravam a minha derrota, e sim o grande aniversário da minha avó. É, pobre da minha velha. Noventa e sete anos. Imagine o seu neto chegar todo ensanguentado, não querer falar nada, não querer dizer nada. Só ficar no seu canto, aconchegado. Imagine se eu furasse o bucho do céu e pulasse. Imagine se eu abrisse um buraco e me enfiasse. Imagine se eu corresse. Hoje, ou amanhã, eu não poderia mais estar aqui. Mas eu, eu sou filho de Lemanjá. E naquela noite, e nessa noite, e nas próximas noites, não adianta eu tentar contra mim. Não importa, eu já falei, eu vou resistir. E se você pensa, se você pensa, ou se você acha, mas achar não diz nada. O que importa é o que eu sou e o que eu faço. Essa, essa é a minha estrada aí. Chega de vitimismo. E se for pra fazer vitimismo, ontem mesmo, eu preferia entrar no perigo. É, amigo, você pensa que é brincadeira? Brincadeira mesmo é eu com oitão na mão, fazendo arrastão. E pro seu cocielo ser racista, então, né? Ó, presta atenção. Eu não suporto racista. Pega a visão, pô. Eu tô na pista. E eu sei que comigo tem mais duzentos milhões de irmãos. Poesia da picada, da minha autoria, baseada em fatos reais e umas coisas que aconteceu com ele. E aí Que legal! Que legal!